A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, emitiu uma nota técnica nesta quarta-feira sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 na capital. O município está avançando na vacinação pediátrica contra o coronavírus e vai reduzir a faixa etária de vacinação para crianças a partir de 10 anos de idade nesta quinta-feira, dia 20. Além disso, todas as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades ou deficiência permanente terão prioridade nesta etapa, em atenção à recomendação do Ministério da Saúde e serão vacinadas. A Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, ressaltou a importância dos pais ou responsáveis levarem as crianças para receber a imunização. Você que tem uma criança em casa, nessa faixa etária, procure essas unidades, leve o seu filho para ser imunizado, para que a gente consiga o mais rápido possível espantar, jogar fora mesmo essa pandemia, porque nós estamos num período muito difícil, estamos agora numa nova variante e essa nova variante também está dando em criança. Então, assim, você que tem essa oportunidade, leve o seu filho para se vacinar. Para ser imunizada, toda criança deve estar acompanhada do pai, da mãe ou o responsável legal. Os responsáveis devem assinar o termo de autorização e receber as informações sobre as possíveis reações esperadas da vacina. As crianças que possuem comorbidades devem apresentar a prescrição médica para a vacinação. Além disso, a vacinação infantil vai ocorrer de forma diferenciada. Após a vacinação, a criança precisa ficar de repouso na sala de vacinação com o responsável por cerca de 20 minutos. As unidades de saúde da família disponíveis para vacinação exclusiva de crianças com horário de funcionamento das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 4 horas da tarde são Manuel Bezerra, na Cidade do Povo, Gentil Perdomo da Rocha, no Conjunto Esperança, Dr. Mário Maia, na Cidade Nova, Maria Áurea Vilela, no Cadeia Velha, Vitória, na Regional do São Francisco e Maria Verônica, no Bairro Preventório. Música Música Música